Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael Scanner para mais um vídeo aqui no servidor do Poké Brasil E antes de começar o vídeo já deixa o like e se inscreve no canal E rapaziada, hoje o vídeo vai ser sensacional, hoje eu vou presentear vocês Sim, você que tá me assistindo, você vai ganhar presentes aqui no Poké Brasil Quando eu encontrar vocês pelo mapa, se vocês vierem falar comigo, eu vou dar presente pra vocês Sempre vou dar presente pra vocês quando eu tiver Então mano, se vocês estão jogando no Poké Brasil e me encontrarem Pergunta pra mim se eu tô com presente disponível, cara Se eu tiver, eu vou lançar no seu peito um presente se você for gente boa, fechou? E rapaziada, também se você tem interesse em jogar no Poké Brasil Tá tudo fixado aí nos comentários, mano É só clicar ali no comentário, ali tem o download do servidor Ali a gente tem o Discord do servidor pra você tirar suas dúvidas E a gente também tem um tutorial ensinando como baixar e entrar no servidor, rapaziada Também tá terminando e finalizando o launcher do próprio servidor Então você só vai baixar o launcher e já vai poder entrar aqui no jogo direto, rapaziada É muito top, muito da hora E lembrando, se você quer adquirir também seu VIP ou comprar qualquer outro produto Aqui no Poké Brasil, seja uma skin de Pokémon, seja um cosmético, seja algum item F5, F4, F3, F2, sei lá, pra melhorar seus Pokémons Usem o cupom Lorenz, que te dá muito desconto, mano Então usa meu cupom Lorenz aí que eu vou ficar muito feliz, fechou? E se você provar pra mim que usou o cupom Lorenz em compra de VIP lá no site do Poké Brasil Tira um print usando o meu cupom e manda pra mim que você usou o meu cupom Eu vou te dar um Pokémon de presente, cara É só me achar no server Bom, vamos pro que interessa, tamo aqui no servidor, rapaziada É, como vocês repararam, tô com uma skin do Scanner, por quê? Recentemente, rapaziada, foi adicionado aqui, né O Machado do Scanner, mano Adicionaram alguns cosméticos aqui, tanto que se eu der barra cosméticos Vocês, não, pera, barra co... cosméticos Se eu der barra cosméticos, vocês vão ver que tem alguns cosméticos aqui Um dos cosméticos dos itens de anime aqui, a gente tem a espada Machado, quer dizer, espada não, desculpa O Machado do Scanner, rapaziada E o Machado do Scanner aqui, é muito da hora Então, o que eu falei, quer dizer, o que eu fiz não, né O que eu pedi Eu pedi pro meu parceiro Gux, que acho que ele tá até online aqui É o Gabriel Dragon ali, que é o Build, o Gux Ele faz skin, ele é skin maker Inclusive, tem uma novidade vindo aí, muito top Que provavelmente vai sair no vídeo de amanhã Então não percam o vídeo de amanhã, vocês vão curtir demais E aí o Gux fez essa skin nervosa pra mim Do Scanner aqui, cara Muito monstro, mano É o Scanner fundido comigo, cara Amei, mano, amei Obrigado aí, Gux, é nóis E, rapaziada, então Hoje a gente vai achar uma galera Pra gente dar uns presentinhos aqui Os caras estavam fazendo alguns testes aqui em casa Vocês podem ver Tá todos os ADMs aqui Testes do vídeo de amanhã, tá Vocês vão ver no vídeo de amanhã E eu descobri recentemente, rapaziada Uma coisa Que alguns pokémons com textura especiais Brilham no escuro, tá ligado Tipo assim Se eu vier, por exemplo, aqui com o Dracovitch Eu até tirei o bagulho O Dracovitch, vocês vão ver que ele não brilha no escuro, né Mas, mano Eu tenho alguns carinhas aqui Que brilham no escuro, ó Quer ver? Por exemplo, esses Slayers aqui, ó Cadê? Deixa eu botar esse cara aqui, ó Se liga no Zeraoro Slayer, rapaziada Ele brilha no escuro, ó Vocês estão vendo? É que aqui não tá tão escuro assim Mas dá pra reparar a partinha azul dele brilhando? Dá pra perceber, né Que tá diferente, né Acho que aqui tá mais escuro do que lá, né Aqui tá mais escuro, né Ó Vou botar ele bem no escanto aqui, ó Bem perto do preto aqui mesmo Pra não ver ele assim, ó Tá vendo, rapaziada? Ele brilha no escuro As texturas Slayer, mano Muito da hora, cara Muito, muito massa mesmo isso Eu tenho que inclusive ver os Meltan aqui Eu nem sei O Meltan também brilha lá, ó Que da hora, mano Que foda, velho Cresselia Deixa eu ver Cresselia Slayer Brilha também, ó As rosinhas dela, mano E o olho Caraca, muito foda Mano, vocês não estão entendendo o que vai vir amanhã, rapaziada O vídeo de amanhã vocês podem esperar, cara Deixa eu ver Esse aqui também deve brilhar Brilha, ó O olho brilha O peito Olha o nome japonês Brilha Que da hora, velho Muito foda, mano Que foda, cara Deixa eu ver o Reatron também Não cheguei a ver Nossa, agora eu quero ver todos brilhando no escuro Tá, esse aqui não tá Esse aqui não tem brilho Reatron não tem brilho Mas beleza, mano Tem todos esses carinhas aqui O Marshadow também Eu acho que deve brilhar Será que ele vira Nezuko? Não, não brilha Não tem brilho nele Barra Pok não Barra PC, tá E... Ah, deixa eu ver isso aqui, mano É isso aqui também brilha Legal Ele tem umas florzinhas de Sakura Que brilha Muito da hora, mano Tá Amei Nossa, meu Machadão Scanner caiu Barra PC aqui E, rapaziada Como eu falei pra vocês Eu vou presentear uma galerinha Eu vou presentear alguns inscritos, né, mano E aqui A gente tem alguns pokémons Que eu não posso revelar agora pra vocês Que são alguns carinhas Esses aqui vocês já viram no vídeo Inclusive Eu não sei se algum desses caras aqui Eu tenho algo pra mostrar pra vocês Sinceramente Mas tem um cara aqui Que vocês já estão reparando Comenta aí, rapaziada Vocês vão ver ele depois Na verdade vocês vão ver ele depois não Já mostramos, né, velho A gente já mostrou o Charizard já, rapaziada Só que agora eu ganhei o Charizard, né Eu tinha já um Quando eu fiz o vídeo aqui no servidor Deixa eu dar barra luz Aqui esse servidor é muito legal Porque ele tem barra luz, ó Aí você não precisa mudar o gama Aí o barra luz já fica assim, ó Então, rapaziada, ó O Charizard Vocês estão vendo aqui Ele não tem nada de especial Tipo, não tem brilho Não tem nada E ninguém pode ter o Charizard Além de... Dos caras do coisa, rapaziada Do próprio staff Eles me deram o Charizard de presente Pra me tirar uma pila no servidor, mano Muito da hora, cara Aí tem o Charizard aí, rapaziada Que a gente ganhou E é isso, né, mano Tem alguns outros carinhas aqui pra mostrar Tem esses maninhos aqui também Que eu preciso depois mostrar pra vocês Que estão melhorados já E é isso, né, mano Aí aqui vão ser os presentes que eu vou dar Bom, a gente tem bastante Meltan Enquanto isso, eu vou guardar já esses caras aqui Vou pegar já um Meltanzinho aqui A gente vai ver qual que é o melhorzinho Obviamente eu vou guardar o melhor pra mim, né, rapaziada Pra... Deixa eu só ver uma coisa aqui Barra... Deixa eu pegar os outros aqui já também Barra PC E vou pegar esses Reatrans aqui também Tá Eu tenho os Reatrans aqui E vamos ver qual que é o melhorzinho Eu vou dar barra E V... E Vezum 73 Barra E Vezum 75 Barra E Vezum 76 Caraca 73, 75, 76 Mano Eu acho que 70... O Meltan 76 é o melhor Deixa eu dar IV4 aqui Tá, 82 Deixa eu ver O 5, 80 E o 6, 72 Tá Beleza A gente vai guardar então pra gente, rapaziada Por enquanto Esse, o 3 E o 4 Que são os melhorzinhos Deixa eu só ver esse daqui Se ele é melhor que os 82 do outro Cadê... Calma É, deixa eu ver, pera aí Barra E Vez 4, né É 80 também Tá É Todos são bons, resumidamente, rapaziada Mas... É... Mas a gente vai dar esses caras de presente aqui Tapo Fine Eu tenho aqui Tapo Fine Esse Tapo aqui eu não vou poder lançar também Porque eu só tenho um Mas repetidos eu vou lançar, rapaziada Eu vou guardar um desse aqui pra mim também Deixa eu ver só esse Tapo aqui Pera aí Deixa eu só ver esse Tapo Essas Tapo Fine aqui Barra E Vez 2 Barra E Vez 3 Tá A gente tem uma 83% Eu vou guardar então essa da 3 pra gente E... Beleza, mano É... Tem uma Cresselia aqui também Pra gente dar de presente Eu vou separar aqui uma dessas Na verdade eu tenho 3 Cresselias Depois a gente pega as Cresselias, mano Cresselia eu tenho 3 O que mais eu tenho de repetido? Hum... Acho que só, hein, velho É, rapaziada Eu não vou poder lançar muito sem seus repetidos Porque... Olha o maninho aí Mas aqui, ó Se vocês olharem A gente tem umas chavinhas Slayer Que foram atualizadas, né Agora são bonitas desse jeito E... Chave Anubes, rapaziada A gente tem aqui pra abrir também E a gente tem essas chaves aqui também Que são estátuas, rapaziada Isso aqui é pra decorar nossa barraquinha, né A gente pode abrir Que vem estátuas, Slayers Ou Shine Inclusive a gente quer pegar alguns Slayers a mais Que a gente não tem ainda Como o Lugia e o Ho-Oh A gente pegou um Groundon Slayer Isso é muito top Vou abrir mais uma aqui Vou abrir todas essas chaves e Slayer aqui, rapaziada Isso aqui são estátuas, tá Isso aqui não é Pokémon Isso é estátuas O nome já diz, estátua Então a gente ganha estátuas de Pokémon, entendeu? E basicamente eu quero guardar essas estátuas aqui Pra gente poder decorar nosso castelo depois Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas... Ó, o Lugia Eu não tinha visto o Lugia e Slayer, mano Eu não sei Eu não vou nem colocar as estátuas agora Vou deixá-las guardadas Pra gente colocar depois em decoração da nossa casa, mano Ih, veio, veio, veio Mais um Ground, tá A gente tem dois Groundon Slayer de estátuas, mano Que absurdo Tá, como a gente tem dois Eu vou botar logo... Não, não vou O que que eu falo? Não sei Eu vou guardar aqui Eu não vou botar em lugar nenhum, não Porque depois a gente quer decorar Daí lascou, né? Deixa eu... Deixa eu ver onde eu vou guardar aqui Acho que eu vou guardar nesse baú aqui normal mesmo Não Baú de Tranqueiraiada aqui Guarda aqui Depois a gente pega essas coisinhas aqui Que são cosméticos apenas E sim, rapaziada Vocês estão vendo aqui no mapa Que eu dei organizada, assim Organizei tudo E a gente está vendo mais Chave Anubis Pra gente ver O que que vem de Pokémon Veio um Skinny Que eu não sabia, né? Nunca nem tinha visto ele E eu organizei Coloquei mais baús em casa aqui, rapaziada Pra poder decorar Mano, eu vi que tem até o Mega Raikwaza Ah, essa é uma caixa Anubis Premium Eu nem tinha visto E veio um Ho-Oh Que eu não tinha Que era o que eu queria, inclusive, mano Que isso, cara Barra PC Mano, veio o Ho-Oh Que eu não tinha, rapaziada Anubis Tá, deixa eu guardar esse carinha aqui Deixa eu pegar esses dois aqui Só pra gente olhar Cara, o Skit aqui Eu acho que eu vou guardar pra mim Ó, o Ho-Oh lá voando Inclusive Que da hora, mano Que foda Muito bem feito o Skit Da hora demais E a gente tem o Ho-Oh, né, mano Que eu não tinha ainda Porque agora a gente tem o Ho-Oh Anubis Que eu queria muito Que lindo, velho Mano, que lindo, cara Que lindo, mano Nossa, da hora demais Esses aqui eu vou guardar Obviamente pra mim, né Pra gente poder ter As coleçõezinhas E é isso, mano É... Por enquanto deixa assim Ah, é Tem as Cricellas pra dar de presente também E as Chaves, né, mano Eu vou pegar umas Chaves também Pra dar de presente, rapaziada Ó Vou pegar umas três Chaves Slayer Pra dar de presente pra galera Agora aqui No rolê Eu vou pegar três Anubis Free E três Anubis Premium Beleza A gente tem três Anubis Premium A gente tem três da... Da Slayer E três Anubis Free A gente vai dar presente ali Dos Pokémons aqui pros caras, né, mano Ó O Ewan já solicitou um TP aqui Já vou aceitar Salve Me siga Ó, falei pra ele me seguir aqui, ó Me siga, me siga, amigo Me siga Tá, venha cá, venha cá Venha cá com o Scanner É... Vou perguntar aqui pra ele Qual você quer Escolha Esse Olha pra mim, ô Cretino Ah Sou muito seu fã É nóis Esse Esse aqui Esse Este Escolha Ó, escolha De um a cinco De um a seis Vai, vamos ver qual que ele escolhe De um a seis, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que ele vai escolher O Tapu Fini Beleza Barra trocar Vai ganhar um Tapu Fini aqui O Ewan Opa, pera Não Opa, foi mal Barra trocar Ewan Ewan vai ganhar Tapu Fini aqui Aceita aí, mano Inscrito aí Usando minha skin ainda, rapaziada Vai ganhar de presente Não, calma Que eu sou agora o Scanner aqui Tapu Fini Slayer Toma, maluco Faça bom proveito Valeu, mano É nóis Pronto Faça bom proveito aí Amiguinho Do seu Tapu Fini Slayer Muito monstro Aí, ó Bravo É isso É isso, rapaziadinha Vamos ver A gente tem cinco pokémons aqui ainda Scanner eu vou dar depois Guardar A gente tem cinco pokémons E nove chaves Então quer dizer que a gente tem um total De quatorze Agora, né É isso A gente tem quatorze Então a pessoa tem que escolher o número de um a quatorze Eu vou fazer o seguinte, ó Se liga Eu vou fazer essas substituations aqui, ó Aí, ó A gente vai fazer desse modelinho aqui, rapaziada Pera aí É, pode ser, tá É, a gente vai fazer desse modelinho aqui, ó E eu vou misturar, na verdade Tudo aqui Pronto Pera aí Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Tá Tudo misturado, mano Não sei os números Ó O Melton vai ser o um Vou misturar aqui também Botar um Retran aqui Aqui, assim, tá O Retran vai ser o um O dois Três Tá, pera Até quatorze, né Tá Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, até quatorze, mano Vai ser desse jeito, mano Oi O que que ele quer? O que que o E1 quer? E aí, E1 O que que você quer? Bora um X1 Agora não dá Tô gravando, mano Tô rec Tá Vamos Vamos dar um rolê agora, rapaziada Barra Deixa eu ver Pra onde eu posso ir, mano Barra Warp Tutor Lá costuma ter bastante gente, mano Vamos ver aqui Deixa eu trocar uma ideia aqui com a galera Deixa eu ver se eu acho alguém, mano Isso aqui é um NPC Deixa eu ver se eu acho alguém por aqui Tá, aparentemente não tem ninguém aqui, né Tem ninguém por aqui, mano Onde tá a galera aqui, né Cadê? Eu não sei onde eles estão ficando Barra Warp Barra Warps, mano Vou ter que dar um Barra Warps aqui Pera aí Barra Warps Vamos dar uma olhada Onde que a galera deve tá, mano Caixas Caixas costuma ter uma galera aqui no Warp Caixas Vamos ver se a gente acha alguém aqui É... Pera aí Mano Meu Deus do céu, cara Onde os caras tá, mano? Barra Warps Deixa eu ver Encantamentos Não... EVs Pode ser Pode ser Pode ter alguém aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui E sim, rapaziada Eu tenho VIP Eu posso voar, tá? Não é Game Mod, não Não posso dar Game Mod Mas eu posso voar no VIP normal aqui Mano, tem bastante gente online Mas cadê a galera, velho? Pera aí Barra Warps Deixa eu ver aqui de novo Ferreiro Farm VIP EVs VIP VIP Loja VIP Ultra Vou vir no Ferreiro, mano Deixa eu ver A gente acha alguém no Ferreiro O que é esse cara aqui? É um... É um Armstrong Não, tá? Ele é um Ferreiro Esse Armstrong aqui é um Ferreiro Eu não tô vendo ninguém, cara Ó, tô vendo um maninho aqui Ah, ele tá FK fazendo bringing Senão ele já iria Já iria intimar ele no coisa Barro Arpilha Na ilha sempre tem, né, mano? Vamos ver se na ilha a gente tromba alguém Quem quer... Eu vou ter que mandar no G Eu não sei onde esse cara tá Quem quer presente Vamos dar presentes pra galera Venham, venham Barra G TPA Bom, o Jox Eu vou aceitar o Jox Aceitar esse aqui Esse aqui Esse aqui Cadê? Esse aqui eu já aceitei Esse aqui Esse aqui Todo mundo Tô aceitando todos Hum Meu Deus, calma Meu Deus, é muito TP esse cara Tá, beleza, mano Pera, 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 pera Muitas pessoas aqui Muitas pessoas Pera, pera, pera Doug Escolha um número de 1 a 14 Vamos ver o Doug Escolha um número de 1 a 14 5 Tá, barra trocar Ele ganhou o Rea Translayer ali Barra trocar Doug Vamos lá Vamos dar pro Doug aqui Ele vai ganhar esse daqui Aceita, Doug? Aceita Boa, boa, boa Cadê? Deixa eu vir aqui Ele ganhou o Rea Trans de número 5 Doug Pega aí o seu Rea Trans Só pegar, mano Boa, boa, boa Ramon agora Ramon Escolha um número de 1 a 13 Deixa eu aceitar o D de A aqui também 8 Tá 4 5 5 6 7 8 Beleza, ele ganhou o dele já Beleza Pera aí Ah não Nossa Senhora, calma Pera Ai meu Deus do céu Foi o Dark Master que escolheu o 8 Eu fiz caca aqui Ele teria escolhido Ele escolheu a 13 Meu Deus do céu Ele teria ganhado a chefe Tá bom, calma Calma Pera, deixa eu ver quem que é agora Deixa eu escolher algum Master Master Número De 1 a 12 Vamos ver 11 4 5 6 7 8 9 10 11 Ganhou a chavinha Beleza Vamos agora Josie Josie 1 1 a 11 Vamos ver o Josie aqui O Josie agora 1 Tá Ele ganhou o Heatran Barra trocar Como que é Josie Josie Vamos lá Josie Vou te dar o Heatran Slayer Aqui de presente Boa Vamos ver o Turbo Otaku Turbo 1 a 10 6 Tá, o Turbo Turbo Otaku escolheu o número 6 3 4 5 6 Chave Anubis pra você Turbo Dark 1 a 9 Vamos Dark 5 3 Essa Chave Anubis Free Aí ó Pega aí ó Beleza Vamos agora no Pedrove Pedrove 1 a 8 Tá acabando Tá acabando hein Tá acabando hein 7 3 4 5 6 7 Ó Ganhou uma braba hein véi Que isso hein Pedrove Ganhou uma monstra hein véi Mostra O que veio depois O que veio depois Tá Axi Ô louco Você fala Ah não Tirou 1 a 7 Eu acho que é 7 Né É isso 7 O Axi Tá 1 2 3 4 5 6 7 Ganhou uma braba Dessa daqui de novo Aí sim Malandro Dedei 1 a 6 Vai Dedei 1 a 6 Dedei 5 Dedei escolheu 1 2 3 4 5 Ganhou uma chave No Bisfree Dedei Tá Beleza mano Acho que eu já Ó O Ruivo Ruivo 1 a Pera aí 3 Ah Tô com 5 só 1 a 5 Vamos ver o Ruivo 3 O Ruivo escolheu 3 1, 2, 3 Tá Ele pegou 1 Melton Tá bom mano Barra trocar Tá bom Ruivo Tá bom Aceita aí Ruivo Aí ó Ruivo vai ganhar 1 Heatran Ele escolheu o número 3 O Melton Quer dizer Escolheu o número 3 Melton Slayer Ainda tá faltando ali O Kawan Kawan 1 a 4 Veio uma chave Slayer Ainda disponível Hein mano 2 Tá ele ganhou Heatran Barra trocar Kawan Vai ganhar um Heatran Oh Pera Não Pera Caguei 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 Deixa eu fazer de novo Barra trocar Kawan Ó o cara ganhou Um Raikwaza mano Que isso cara Que boi mano O cara Ele escolheu 2 né Então é Heatran mesmo Slayer Beleza Faltou mais alguém aqui Acho que não cara Top Tá beleza mano É Tenho 3 presentes ainda Tá mano Pera aí Deixa eu ver Tá Pera aí Pera aí Pera aí Mano Quem que se lascou mais Meu Deus do céu Tá Ramon Top Tá Eu vou dar pro Ramon Top Pega aqui Ramon Top Deixa eu dar um barra trocar Pro Ramon Top Deixa eu dar um Barra trocar aqui No Ramon Top Coitado Dedei também Foi mal Teve outro maninho ali também Que se lascou Cara Cadê Tá Vou dar o Meltan Pro Ramon Top Pega aí O Meltanzão Slayer Dedei mano Tó Dedei Pra você Anubis Premium Dedei Pega aí E o Ruivo King Que que o Ruivo King Tirou Sobrou um Quem 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 Pegou Coisa Ruim Quem pegou Coisa Ruim Mostra aí O pior O pior Ganha Mostra aí Mostra aí Tá O Master Catou um Apoio Poly Tá mano Quem que Catou o pior É isso É o Master Só Caiu o servidor Eu acho Ave Maria Travou é tudo Eu acho que o server Caiu rapaziada É eu acho que o servidor Foi de Vasco Acho que foi pro Foi de F O server Mas foi Rapaziada O servidor foi pro Vasco Mas mano Vou aproveitar então Que o servidor caiu aqui Deixa eu só ver se volta O servidor voltar A gente dá presentinho Pro Primeiro cara Que entrar ali Ah voltou Acho que só fui eu Que caí mesmo Deixa eu voltar aqui rapidão Cadê Beleza Colei aqui Cai mano Cai Barra Fly Tá Um Mano Tá O Master tirou Uma Poipole Anubis Pera aí Deixa eu ver O outro aqui Tirou o que Ah mano É O Master tirou Acho que eu vou Eu vou lançar pro Master Ele foi o único que mostrou Pera aí Master Posso Tentar A sorte Pra você Ó Perguntei pro Master Eu posso tentar a sorte Pra ele mano Vamos ver se ele deixa Responde-me Responda-me Posso Vamos abrir Vamos abrir pro Master Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Tá Veio um Tapu Coco Slayer Shine Mano Master Cheatado Aí Ganhou um Tapu Coco Slayer Shine Mano Top É Espero que ele goste Né Velho Espero que ele goste Espero que foi Foi isso que veio Mano Que isso Cara Por que eu tô com Frogradier Agora que eu vi Mano Nem tinha visto Beleza Deixa eu pegar Ué Calma aí Quem que tava no meu primeiro slot Ah tá Meus Ground Tá aqui Beleza Frogadier Aqui Vou jogar ele pro Matinho Beleza Tá aí rapaziada Galerinha ganhou várias coisas Muito top Não sei quem ganhou isso aqui Mas tá lindo Bonito demais Gostaram Valeu rapaziada Pronto rapaziada Pronto Espero que a galera tenha gostado Quem quiser participar Dos eventos Com o Maikinha É só colar em nós Fechou Mas rapaziada O Scanner vai terminando O vídeo dele por aqui Fechou Provavelmente eu vou usar Essa skin durante um tempo Que eu gostei muito dela Um salve pra geral Que participou da galerinha E ganhou os presentinhos E é isso rapaziada Fechou Valeu pra geral Que ficou aí até agora Obrigado de coração Valeu Falou Fui